Venha me dar sua mão, esse único agente Venha que a gente junto vai ser diferente Coração bate forte no peito, pedindo mudança São Paulo, minha terra, meu povo, renasce a esperança A gente que sempre inovou, tá pronto pra renovar A gente que sempre sonhou, já pode voltar a sonhar A gente sempre realizou, tá mais do que pronto pra realizar Pra realizar Que a hora é de mudança e de coragem A gente tá pronto pra mudar Pronto pra São Paulo, tá! Eu quero Adade Aê, eu quero Lula Lá, Adade pronto pra São Paulo Eu quero Adade Aê, eu quero Lula Lá, Adade pronto pra São Paulo Eu quero Adade Aê, eu quero Lula Lá, Adade pronto pra São Paulo Eu quero Adade Aê, eu quero Lula Lá, Adade pronto pra São Paulo Adade pronto pra São Paulo, é ponto pra São Paulo Adade é nós na pista, com a força e a grandeza do povo paulista Tem firmeza, tem serenidade, coragem, independência e humildade Vem com o professor, vem com o Adade Mudar com segurança, pra mudar de verdade Adade pronto pra São Paulo, São Paulo tá pronto pra mudar com o Adade Eu quero Adade Aê, eu quero Lula Lá, Adade pronto pra São Paulo Vem professor!